Essas são imagens exclusivas do sítio onde ocorriam as orgias que levaram à morte duas adolescentes na última sexta-feira. Ele está localizado na MG 60, no limite de Betim com Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, cada edição das festas era regada a bebidas e drogas e contava com cerca de 15 homens e 15 meninas. Assim que chegavam, as garotas entravam nessa piscina apenas com a parte de baixo do biquíni e esperavam ser escolhidas pelos clientes que ficavam acomodados em mesas. As meninas, que chegavam a ter 15 anos, eram aliciadas pelo casal Valdisley Kenup de Souza, o Val, e pela mulher dele, identificada apenas como Andréia. Eles recebiam de R$ 150 a R$ 300 por programa. Segundo a polícia, o crime ocorreu após as garotas se negarem a fazer sexo com dois homens, que acionaram comparsas e em seguida torturaram e mataram duas meninas. Uma terceira adolescente conseguiu escapar depois de se fingir de morta após levar um tiro no peito. As festas que aconteciam nesse sítio reuniam políticos, empresários endinheirados e traficantes. Elas seriam organizadas por um ex-candidato ao governo de Minas, Eduardo Ferreira de Souza, que teria convidado dois dos assassinos. O político nega as acusações. A polícia segue em busca de três suspeitos de envolvimento na morte das duas adolescentes. Renato Henrique de Almeida, de 27 anos, Osmar Amaral Ferreira, o Lulu, de 26, e Elismar Santos da Silva, de 31 anos.